Tá na ordem hein? Bora. Na ordem? Na ordem de lá ou na ordem de cá? Já queimou a largada. Já queimou. Bora. Quem vai na frente aí? E a Dani que vai na frente? Que não tem o Marcos pra ir devagar né? Vou eu né. Começo na frente e daqui a pouco já to em ultimo. Bota seus pés aqui, abaixa aqui. Tá né? Ah não, aqui ta 54 ainda né? Pois eu não sei. Perguntatória, pegue a primeira saída. Aqui tá 50, 49, 48. Eita, já bati de cara aqui. Ô caramba, não viu o Cainha saindo. Nossa, aqui o FPS tá bom. 19. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Esse mãozinho bonito desse Daph, hein? Boneto. Boneto. Meu deus. Eu tava olhando o computador de porta. Tava olhando o computador de porta. Sabe como é né? Nossa, que lardeza. Tá brincando. Ahn? Boa tarde usuário, bora. Usuário. Usuário é foda. Usuário é droga. Tá, de boa hora. Você tem Iberia? Não. Caixa com DLC ainda não tem. Viu, Caixa tem que colocar DLC na frente. É, precisa mesmo. E encaixa alta ainda. É. Pisca pisca, luzinha. Giroflex ligado no comboio lá. Tá louco. Esse Daph não anda cara, meu deus. É, não tô alcançando vocês. Demorei pra sair aqui. Tá louco. 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 Quanto vocês estão? Mais de 110? Eu tô a 105. Ahn. 106. 107. 108. Tô a 112 aqui. Não vai mais que isso. É, o meu não passa de 113. É, tá muito, muito fraco. Agora eu tô a 90 agora. 90. 106. 106. 119. Umu. Umu. Tá difícil ultrapassar até carro, meu. Umu. 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 Alô. Umu. 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 Mantenha-se à esquerda Ah, danizeira, danizeira Entrei na frente, né? Não, pra ela gostar mesmo Não, pra mim tava longe Eita, mó trânsito aqui Não tem ninguém não, tchau Eita, peste Ah, mano, não, véi Ai, Gil Caraca, só Já deu bagunça aí, não deu não? Segura, segura, segura Segura, segura Ui, ui Que isso? Eu tenho o freio que até quase que eu perdi Eu não pude Eu não pude Eu não pude Não, quase perdi, né? De novo, mano Mano, esses olhos aqui Tão cão Que porcaria, velho Fizeram aí na frente Fugiu O animal aí capotou Pô, eu tô de velocidade agora Madre Ai, meu Deus Vai trabalhar amanhã, Dani? Aff, vou Infelizmente Com o chefe na frente? Com o chefe na minha frente Vixi Começar tosse Ele vai demitir Ele vai demitir Cuidado Bati no carrinho aí, pessoal Cuidado Nossa, esse caminhão demora muito Para retomar a velocidade Era para diminuir Não era para parar, Gil Ah, é? Era para diminuir Não era para parar Agora eu já parei Não era para aplicar Hoje, mas você não tinha cancelado a viagem? Ah, é verdade Esqueceu? Esqueci, esqueci Não, vai comer mais crepepeca Ele criou crepepeca Não, ele criou crepepeca Não, ele criou crepepeca Então, 130 150 Nossa, o que você fez com o seu dafe chipado aí? Não tem o que você fez com o seu dafe chipado Só dá uma fechipada, então Vem lá também, então Não sei quanto Nossa, mano Ah, eu peguei 145 só É, agora tá 151 aqui Mas também se parar até chegar a 151 de novo aqui O problema é que tem uns nerd aqui É, eu vou até no acostamento aqui pra não perder a velocidade Se não Ai, bati Bateu? Matheus Não, não tinha ouvido não, Matheus E agora? Tem que abaixar o meu TV E falar no telefone E agora? E agora? E agora sim E agora? E agora sim Playstation Playstation Jogo da vida Saudades de PA Nós estamos na Iberia Tu tem Iberia? É, Iberia Já tenho Ai, ai Não, mas vocês estão no Iberia Não, mas vocês estão no Iberia Estão no normal, né? Normal, normal Ah, tá Mas a Iberia não vai pegar a A, tá ligado? Sei lá, mas aqui Vai, aqui, né? Nós estamos fazendo uma corrida aqui de 5.000 km Lá de Buenos Aires até Barcelona É, pra começar as duas horas Falta... Falta 3.400 km Pra começar as duas horas, né? Tem que... Tem que... Tem que passar cedo, né? Falta uma live aí, tá ligado? Vai acabar só amanhã? Porra, Gil Uma live assim, 24 horas jogando na Aerotrunk Com uma única viagem Tá louco? Vai ficar quadrada na bunda Ah, que bunda E vai até mais não Direito aqui? Direito, reto, direito É Me perguntou no posto de piraca Aff, mano Caguei aqui Ixi, tá incrível Putz, que droga Melhorou até o hotel Não, tá? Tô quase 100% Então uns... Quase 100% Então uns 10% 50% É em 50% É em 50% Tá... Uns 25% Não, tá 50% Talvez minha vó azotou, né? Valeu É Valeu Continue à direita E depois Pegue a saída Esse ano É só em jogo com a gente, né? Antes de São Dino Eu lembro dele Pegou várias vezes já, velho Mantenha assim Mantenha assim Ai Ai Ai, fala de 700 ainda Acho que o meu combustível não vai dar Vai empurrar Vai empurrar Vou amarrar uma corda no caminhão e vou puxar cá isso É Ai, nenhum dos dois olhos Não, mas ai cada um amarra um outro É que de vocês não tá realista, né? Não 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 gosto assim Gasta muito dinheiro no realista Não Não é gastar dinheiro, né? Porque toda hora Toda hora para Dá uma raiva disso É Batei um canadinho Batei um canadinho Tem? É Vou parar lá Ah, é o galo português da... Da luz Continue à direita E depois Pegue saída à direita Leão 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 Então tem um caminhão na frente Ai Ai Já E aí Todos go Tá legal aqui pra todo mundo parado aqui também. Tá torto, cássio. Tá bem torto, né? Parca cíldas. Tudo bem aí, louco. Mano, ah, eu vou tomar remédio, minha rinite atacou. Azul tem toque, tá torto. Será que vai caber todo mundo aqui? Tem um intruso aqui num Renault velho aqui, mãe. Vocês avisaram o Anderson, não avisaram, né? Tão parado aqui no posto. Ele tá falando a roda. Ele entrou. Hã? Ele entrou. Não? Entrou. Ah, entrou. Vire à direita. Ele vai abastecer, será? Hã? Quem disse que ele vai abastecer? Porque ele tá atrás dos caras aqui. Ele vai abastecer. Vem, alguém apagou aqui. Gil. Ô, Gil. Oi. Volte. Pra quê? Pra foto. Vai perder o lugar, hein? Vamos parar daqui. 45 graus. Ih, vai perder o lugar. Gil não quer ficar do meu lado. Encosta aqui, vem, vem menor. Encosta aqui, menor. Vem, Dani, aqui do meu ladinho, Dani. Isso aí é bote. É bote. É bote. É bote do lado do bote. Esse branco aí é fake. Ah, meu. Esse branco é fake. Ah, caroço. Isso é um Renault. Eu não tinha reparado. Mentira, que você achou que isso aí era? Ah, eu sei lá. Eu parei aqui, né? Ah, ele tá de sacanagem. Para do lado do menor. O cara tá parado. Parei, Dani. O Gil perdeu o lugar dele. É. O Gil vai ficar fora da... Da... Tá torto, Dani. Tá torto, Dani. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai, chegou um amarelo aí. Ah, é o... É o Scania. Bem, Gil. Cadê o Gil? Tá bom assim? Não, vai pra trás agora. Não, não, sim. Contrário, contrário. Aí. Aí, vai arrumar. Agora vai pra trás, certo? Ué, o Gil ficou... O Crânia ficou ali no... Sim, né? É, tá bom. Tá bom aqui? Tá bom, vai. O colega tá muito pra frente, né? Tá, mas ele tá de Scania, né? Ah, mas não vai aparecer na foto. Vai, mas... É o Gil do lado do bote, velho. Ah, não, Gil. O quê? Tá igual mesmo. Sai do lado do bote, hein? Por quê? Tem um DAF aqui, XF, aqui, ó. Igual o nosso. Não é DAF. É um Renault pra mim. Pra mim é um DAF. Pra mim é um DAF de DF vermelho. E a mesma caga que é a nossa. Nossa. Ah, então você tá vendo errado aí. É, sério, pô? Tá falando do seu caminhão, Cass. Hã? Ele tá falando do seu caminhão. Ah, é. A caminhão, acho que ele... Não, pô. Bora. Bora. Bora, vai. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Sai. Senhor, ardei ou pode ir? Fica aí, tá na ponta aí, vai. Vamos sair. Comece a ir pela ponta. Pode ir, Anders. Ué, onde o Gil vai? Vai abastecer, Gil? Vou. Ih. Tchau, tchau. Vamos lá. Você não está jogando, Matheus. Tiago, entra aí. Ah, beleza. 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 Não, não, não. Ah, ferrou, 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 ferrou. Segura, 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 segura. Ah, ferrou, segura. Ah, ferrou, segura, 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 segura Mantenha-se a esquerda Boa tarde Gabriel Boa tarde Maninho Oh meu Maninho Mantenha-se a esquerda Maninho não Você tá me ofendendo Não, jamais Não, jamais É porque eu tô gritar assim Dindo errado Aham Oh melhor tem que fazer aquela A game Tá naquele cara lá melhor Lacoste O MD chefe É O MD chefe É o MD chefe Imita aí Aham Aham Nossa 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 que bagunça Cuidado com a bagunça aí atrás Ai caramba Cuidado hein Meu Deus Nossa Nossa Você viu a bagunça aí atrás Gil Quanto carrinho parado cara que é isso Que isso Além de tá parado então os caras trocando em baixo Entrei com tudo na frente do Gil Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Vai Vai pra direita Gil Vai pra direita Vai pra direita Vai pra esquerda Vai pra direita Olha o retorno Olha o retorno Olha o retorno Eita Olha o cais bateu lá atrás Olha o cais bateu lá atrás Bateu em que? Hahahaha Estranho Ai meu Deus Eita o que bateu aqui Agora não quer ligar Agora Agora não quer ligar Pia da puta de NPC do caralho Come che!!! Toma Já ta levando o que Lina? Aquela porra H personally Toma copo rays Mas perderam velocidade aí? Ah Um pedaço Que Música Seu Tá levando vidro aí? Uhum. Pensei que era tipo alguma coisa química com radiação. Não sei. Nossa, meu Deus do céu. O que foi? O bot tá parando no meio da rua fazendo nada. E aí, menó. Tá gostando da lista da Iberia? Ah, tá massa, tá massa. Imagininha da hora. Ou tu vai pedir o reembolso de novo? É, papai. O reembolso que eles dão é fica na Steam ou vai pro teu cartão de crédito? Fica na Steam. Fica na Steam. Ah, então não vale a pena pedir reembolso. É. Se voltasse pro cartão de crédito, pelo menos. Você pode ficar pedindo reembolso quantas vezes você quiser? Não. Não, acho que é um prazo de dois dias, né? Você não pode ter usado mais de meia hora ou... Não, duas horas. É duas horas. É, você não pode ter usado mais duas horas, não pode ter passado de um determinado tempo, que acho que é um dia, acho que é, depois da compra. Se não dá pra usar, se não pode pedir reembolso depois de duas horas usando o bagulho, eu tô bobo, eu vou ficar usando mais tempo as coisas. Mas, tipo, você pode me pedir uma vez, duas, três, quatro, dez? Sim. Sim. O que é que eu não ia entrar nunca na minha vida? O RAM aqui tinha ativado os mods aqui nesse perfil aqui, ainda que era dole-ah. Eiii. Ainda que tava carregando aqui a eternidade. Ainda que tá carregando o porquê. Então entrou no EA? Não, eu tenho perfil aqui, vários perfils. Aí, a primeira vez ela foi jogar no EA, e eles tiveram que trocar o perfil, aí eu fui ativar os mods do EA, o ingresso perfil, aí depois eles falaram, ah, não, é no EA. Aí eu fui, mudei o perfil e entrei no EA, e deixei os mods abertos pro outro perfil antigo meu, do mapa normal. Aí carregou o mapa em A lá. Não, aí eu fui, entrei no EA, ah, normal lá. Rodou normal, aí a gente jogou. Só que aí depois agora eu fui, e deixei o negócio daqui, fui entrar agora aqui no normal. Aí pra esse perfil aqui ficou salvo os mods do EA. Pra esse perfil, aí eu cliquei em continuar, aí tô aqui um tempão aqui esperando. Aí fui fechou, eu fui abrir de novo e fui ali lá, três mods na lista. Oi, nossa. Ah, eu vou desativeir aí que agora eu vou entrar. Tarde, Marcos. Tarde. Ó, Marcos. Opa. Lá na sala aí, sete pessoas já. Ih, precisa aqui com alguém, hein. Quanto que tem? Sete pessoas na casa. Tá, daqui a pouquinho eu entro. Tá. Tá no normal? É. É. Tá, daqui a pouquinho eu entro. Não, no Euro, né? Euro normal. Euro normal. Tá, tá. Acabou o DLC no caso, né? É, tamo rodando na Iberia. Beleza. É, é isso aí, hein. Fiquei com medo do carrinho azul. É. Anderson, segunda cabine, da direita pra esquerda. Ei, direita. Ih, pico. Tá desligando meu caminhão. É, é muito bem, já tá. Mantenha-se à esquerda. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que houve? Bate em você, né? Ué, mas tem que frear, ué? Olha a contramão aí, os carrinhos tudo parado. Mantenha-se à esquerda. Nossa, quanto carrinho parado! Caminhão, quer dizer... Mantenha-se à esquerda. É greve? Greve dos caminhoneiros? Parece. Começou a menar as palhaçadas dele. Que isso, cara? Vai acabar com a mena, vai acabar com a mena. Ih, ah, não! Não, 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 não! Puta, cara! Não conseguiu, Gil? Tu me fechou, Cás? Eu? Eu tentei só desviar! Caramba! Para onde você foi, Gil? Ah, deu 100% de dano, né? Ih, desligou meu caminhão. Ih, agora acho que não liga mais. Para a oficina também. É, acho que é melhor ir para a oficina, viu? Ah, mas a oficina é lá atrás. Ah, vocês são da câmera zero. Hum, não. Nossa, 46 mil. 46 mil. Peraí que apareci aqui, hein? Que isso? Parece barulhão do Sonic. Parece interferência. E aí Associação lotada E Tá lotado? Tá, tá oito barroito Ixi Muito bem Se dá pra ir com alguém aqui Deixa eu parar aqui Para aí No acostamento, pelo amor de Deus Pode passar Ah não, vou te esperar, vai Não tem assim a esquerda Juro Cesar, tchau Tá pronto? Mateus? Estamos, capitão Tá na lista Tá na lista, pode dar kick Vai, kick aí Entra aí Tem que atualizar a lista Rápido Rápido Entra aí Conseguiu? Beleza Tem que fazer Tem que fazer Que caralho Que caralho Vocês já estão chegando Fala a verdade Que caralho Que caralho Tem que fazer Vamos ver Qualquer Fantástico É Azul A propaganda do Fantástico Azul E eu falho a mágica Isso aí é da época dos 6, né? Da época dos 6, é? Exatamente, da sua Exatamente, da minha não Nem pensava nascer nessa época A minha época é só o Laney Bug Peguei dos teletubbies pra depois Peguei dos teletubbies pra lá Olha lá Olha lá ainda Era teletubbies, Barney E olha lá ainda Barney Eu nunca vi Barney Era bom de companhia É bom de companhia Zubumafu Zubumafu era bom demais TV Globinho E você? Zubumafu 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 É pra Pig Ah não, é esse aí não Isso aí não É horrível Galinha pintadinha Galinha pintadinha é um galo carinho mandou vida galinha pintadinha o galo carinho já até o rá-tim-bum é também os gostaram do rá-tim-bum era top era legal gostar era bom mesmo daquele episódio do do lobson não sei tinha um caminhão atravessado aqui pedágio gigante é esse ele é gigante mas só tem duas passagens eita peste cuidado que ficou uma bagunça aí no pedágio não sei porque já tava o Anderson ficou com medo de mim mas o Anderson ficou com medo de mim mas o Anderson ficou com medo de mim mas o Anderson ficou com medo de mim Tchau tá cheio já tá cheio do caso mas 44 acho que é melhor você pegar o próximo né aí o Kiko pode ser tá faltando 40 agora para gente terminar eu tenho que parar de novo porta de Barcelona olha que legal esse portal E aí tá a gente tá de mão Marcos se quiser não desculpe desculpe eu vou tirar esse daqui Ah vamos trocar eu vou pegar meu volvo eu pegar meu volvo próximo vai ser qualquer um né então é qualquer um vou pegar a vôrva também Ah não tem vôrva igual Ah, mas eu não botei aqui, que isso, que isso bote, não faz isso não, o carro do bote virou no meio aqui da pista, meu deus, o cara lançou um clint aqui no carro dele, eita peste, peraí Dani, você está atrás de mim, eu estou, Ah, lá atrás, não, mas o cara deu um negócio aqui, deu um clint com o carro do cara, a frente dele, tá louco, esse bote está tudo, viajou, o carro do cara bombou, ai, 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 Vou dar a capota, mané do breco, eita, esses cano entrou na minha frente aqui, caminhão do cano, o que aconteceu ai, Anderson? São, não, Passou Ah ahhm Qual a gente no meio do... Esse tá fazendo ai no meio da rua, foi nesse morselho assado do caos de T-isel. Nam own, meu Jouto atrás de Tish. Ah, fala com o menor aquela atrás? Ah hã Ah, nem vi a esta voleando pra frente que ai, entrou um caminhão de cano na minha frente, não deu pra... Tive que brecar. Vai Gil Vai de novo o caminhão do cano Gil parou pra alimentar a tropa ali no meio da Ele do meio ali Sacar a pin presa aí Ai carro, fica da mãe Uhul Opa, quase que eu passei Aliás, passei, mas Arrumei Vai no matinho aí, pô Vai no matinho Ela tá contando no banheiro não, rapaz Nossa, que estranho essa empresa Tem dois portões Fiz merda, foi mal Foi no matinho ali Não, sou eu O pessoal tá parado aqui Anderson, do meio da rua Positivo Mantenha-se à direita Legal essa empresa Saia agora Oh caramba Tava no lugar certo É razoável Preto nem que você não tá fazendo o tempo que não vai dar certo Não, não Prepare-se para virar à esquerda Olha, vem o outro lado Caralho, todo mundo vai estacionar nessa vaga É Todo mundo é profissional também Tem cinco na mesma vaga aí Eu não vou não Tá virando uma suruba aí Vai virar um surubão Vai virar um surubão E aí vai todo mundo de que agora Eu vou pegar meu Volvo Volvo? Volvo Ah, mas é a Volvo não Que é esse ucraniano aqui? Odei Mercedes Odei Mercedes Bom de veca então É quem que a gente fica agora Esse Gabriel FF Dias né Isso Marcos Oi Preparado? Oh, tudo foi mal aí Bom de veca, bom de veca Bom de veca